Olá, nós somos do Colégio Procampos Criança e estamos aqui para expressar a nossa alegria com este projeto de cartões postais, essa troca, onde nós conseguimos perceber um pouco da cidade de vocês e as crianças agora também desejam expressar, para mostrar o que elas sentiram com esse projeto, o que elas desejam que vocês conheçam daqui de Teresina também. Olá, tudo bem? Eu sou aqui da cidade de Teresina e do Colégio Procampos Criança. Meu nome é Micaela, eu tenho 9 anos e vou me falar para vocês que eu gostei muito dos cartões postais recebidas por mim, vocês mandaram e eu conheci muito mais sobre a cidade de São Paulo e eu convido a todos vocês que vocês venham aqui em Teresina para conhecerem mais sobre os nossos pontos turísticos e um abraço. Oi, Colégio Alvira Bandão, meu nome é Marina e eu adorei receber o cartão postal de vocês, conhecer um pouquinho sobre a cidade e sobre os pontos turísticos e logo logo estaremos mandando os cartões postais de Teresina. Amamos conhecer um pouquinho da cidade de São Paulo. Um beijo e tchau. Meu nome é João, eu tenho 9 anos, eu estudo no Colégio Procampos Criança. Eu gostei muito do cartão de portais de vocês. Agora eu estou sentindo muita falta. Vem visitar Teresina e tchau. E agora eu estou sentindo muita falta. Vem visitar Teresina e tchau.